A Antônia e a Isabela se divertiram no tecido acrobático e no slackline, atividades do circo que caíram no gosto da meninada. É difícil? Nem tanto. Nunca caiu não, né? Não. Eu não sei se para outras pessoas são fáceis. Para você é fácil? Para mim é fácil. O Festival Infantil de Artes da UFG agradou crianças e pais também. Muito lindo, muito organizado. Não é sempre que tem, né? Quando tem. Ainda mais assim, com essa oportunidade, igual vai ter o teatro aqui, muito bom, sem pagar nada, muito bom. As crianças tiveram contato com brincadeiras tradicionais que às vezes caem no esquecimento, mas foram resgatadas e fizeram a diversão da turminha. Teve amarelinha, jogo da velha, contos folclóricos e contação de histórias. Quando foi mais ou menos meia-noite e meia, chegou na festa com um boiadeiro bonito, com chapéu todo brilhoso. Ah, e teve também contos e cantigas de roda. Roda, 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 roda. E que bacana, a oficina de percussão e movimentos corporais. Olá! Tudo bem? A mãozinha. Tchau, tchau. Os jogos e brincadeiras também foram uma oportunidade de novas amizades. E sobretudo, sair da rotina celular-televisão, a qual muitas crianças estão acostumadas. Se não tivesse vindo pra cá, o que você ia estar fazendo em casa? No celular. Não é tão legal, né? Não, é ruim ficar só no celular, só no celular. É bom sair um pouco, se divertir. O que foi mais legal? Foi o show dos palhaços, que eu me diverti muito sorrindo. E se você estivesse em casa, como é que ia ser? Eu estava me sentindo no WhatsApp no celular. Com as férias chegando, a experiência também serviu para incentivar pais e filhos a adotarem novas brincadeiras. É um material tão simples, bacana, e hoje a gente nem percebe, né? Nós, como família, nós estamos deixando passar desapercebido. Tem muita coisa que a gente vai levar, sim, com certeza. Outras experiências, outra cultura, acho que tudo que é diferente para eles é vantagem, é bom. Senta, 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 senta.